Agora puxando esse gancho que você, pô, a música você tinha um carinho, dá bem que você não passou pra frente, que estourou com vocês. Teve alguma que você passou e falou, caralho, por que eu fiz isso? Ou às vezes estourou, às vezes nem estourou a música. Então, o que acontecia muito é que o pessoal ficava falando, pô, por que você deu essa música? Por que a gente gravava o disco, e aí já era. E aí eu, pô, fiz, depois já tinha gravado o disco, fiz Teu Segredo, aí fiz a outra, coincidentemente do Jouto Moleque lá, que fecha que cola comigo, pessoal, por que você não gravou? Não sei o que lá. A do Krigo, toda a vida procurei. Mas nunca foi música assim que... Caralho, essa música é sua também, não sabia. Nunca foi música que eu tava escolhendo o repertório. Então, eu não posso, essa culpa eu não levo, porque eu vacilei de não ter gravado. Até porque também... Foi depois, porque pra gente é tanta música. Tem um lado legal também, se alguém grava a sua música, a música explode, é do caralho também. Pô, tá acontecendo um lance com uma música agora, com duas, na realidade, né? O próprio Teu Segredo, que eu falei, porque foi gravada pelo Jouto Moleque, pela Exalta Samba, aí regravou o Pericles com o Grigor, aí o Lucas de Orelhas gravou, e agora tá o Vô Pro Sereno com a Ludmilla. Aí tem Mô. Mô foi gravada pelo Nosso Sentimento, pelo Arte Popular, pelo Pericles, Clareou e Belo. Aí parece que o Belo vai gravar agora de novo. E o Thier toca em todos os dias. E o Thier gravou também. Caralho, que foda. Então, e tipo assim, e se você for ver bem, Mô não tocou no rádio. É, mas das ruas mesmo, né? É, ela não passou perto do rádio. Nenhum, ninguém gravou ela no rádio. É, não tocou, assim. Acho que tocou um pouquinho com o Arte Popular, mas bem pouquinho. E já mudaram de música, sabe? E a música aí tá um absurdo. E como que funciona? Sou muito curioso, esse lance de escrever, porque a gente escreve piada diferente. Mas eu particularmente, sempre que eu tinha CD, essas paradas, as músicas que eu gostava, eu dava uma olhada pra ver quem fez e tal. A gente conhecia assim, inclusive. Eu sempre vi o Billy SP. Até o dia que conhecemos o Billy, tava no show do Comédia ao Vivo. Não pegava contar essa história. Caramba, cara, esse bagulho é muito louco. Tava Comédia ao Vivo, eu e o Marcinho, aí tava na fila pra atender a galera, tirar foto e o Billy tava... Ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, eu fiquei com uma vergonha da... Acho que foi eu que vi primeiro. Eu vi primeiro, não é verdade? Você, eu vi mesmo. É, ele tava parado, o Billy tava parado, ali esperando pra tirar foto. Isso. E aí eu falei... Você falou comigo? Não, eu falei sozinho, comigo mesmo. Pensei, cara, igualzinho o Billy aquele cara, velho. Caralho, igualzinho o Billy. Vamos lá, porque a gente tem essa mania, né? De ver alguém que é parecido na fila da foto. Gente, olha o fulano e tal. Cara, como é que você não falou do Júlio Batista, então, pandeiro? É meu, mano. Achei que era ele, falei. Caramba, mano. Não ia ser pensado nisso. Aí, eu falei assim... Ô, Billy, vem cá, pô. Não vai tirar foto, não vai ficar só olhando. Ele, ô, disse... Aí, quando você abriu a mão, falou, ô, vamos aí. Eu falei, caralho, é o Billy mesmo. Aí, você é o Billy, né? Eu falei, isso, ô. Aí, ele tocou na caixa assim, ó. Onde é o Billy, bicho? Que Billy, mano? Não, você falou... Aí, você falou, caralho, é igualzinho. Eu falei, não, é o Billy. Não, e foi meio escroto a nossa parte, que a gente abandonou a fulana quase parada. Então, é isso que eu tô falando. Eu falei com o maior vergonha. Aí, os caras falaram, peraí um pouquinho, peraí um pouquinho, pro pessoal que tava na fila. Aí, os caras foram tirar foto comigo. Aí, tava com a minha família, tirou foto com todo mundo, o pessoal esperando. Eu, puta que pariu. Tinha nele que tava assim, ó. Não, e eu... Aí, eu... Tinha uma menina assim. Tipo, que Billy da onde, mano? É o Del Renaissance. Ele é o clube de jazz, tá ligado? Ela falou, o quê? Calma, que é o Billy. Ele falou, que Billy, cara? Eu não conheço o bicho. Eu tava, tipo, eu quero meu lugar da fila, eu quero saber quem é a Billy, eu quero tirar a minha foto. Aí, então... Aí, desci no camarim, os caras estavam tocando. Tocaram? Vocês tocaram o pagodeiro? Não, é o Paixão Verdadeiro. Eu acho o pagodeiro. Os caras estavam cantando, batendo no balde. Pô, foi foda. Aquele dia foi muito legal, mano. É, por isso que eu falei, a gente tem essa... Eu conhecia das composições, óbvio, mas eu sabia todas as músicas. A maioria que você... Que a galera gravou que é sua. Eu falei, cara, esse cara é muito foda. E é mesmo, muito foda, Billy. Parabéns. Vamos fazer esse elogio em público. Para a galera conhecer, que tem esse problema.